O lobo mau, mãe? Maçã. Deixa eu ver. Maçã. Maçã? Maçã. Ouf. Eixi. Ouf. Eixi. Ouf. Essa fruta. Lobo mau. Ouf. 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 Obrigado. Obrigado. Oi, amores. Bom dia. Hoje é... Que dia é hoje, Neu? Terça-feira? Eu acho que sim, gente. Ou é quarta-feira? Ah, não sei não. Não sei que dia é hoje, não. Gente, já são 10h12 da manhã. Hoje eu acordei bem com 10h12 de uma terça-feira, dia 11 de dezembro. Acordei bem cansada hoje com o meu corpo bem dolorido, assim, com a parte aqui das costas doendo. Mas eu acho... É, hoje é terça. Hoje, porque eu acho que ontem eu fiz bastante coisa. Ontem eu saí, eu andei, eu subi dessa escada nas lojas, né? E antes e ontem eu já tinha lavado banho. Eu tô assim, gente. Tem dia que eu acordo elétrica e eu bem, sabe? Sem dor, sem nada. Aí eu quero fazer tudo. Ontem eu fiquei um montão de tempo passando roupa também em pé. Sentava um pouquinho, mas eu fiquei mais em pé. E a noite ainda fui fazer suco de acerola, fui fazer pipoca e acordei bem cansada. Eu dormi bem, dormi bacana. Mas eu acordei com o corpo dolorido e cansada. Então, é assim que tem sido. Tem dia que eu acordo uma metralhadora, sabe? Abraçando tudo, atirando pra todos os lados. E tem dia que eu já acordo mais querendo ficar quietinha. Mas eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. A minha roupa já tá passada. Só falta guardar. Eu não guardei ainda. Vou esperar a coragem vir. Talvez mais tarde eu guardo. Não vou fazer isso agora não, porque hoje eu tenho que fazer o almoço completo. Acho que só tem feijão pronto. Tem que fazer arroz, tem que fazer carninha, tem que fazer saladinha, tem que fazer um leguminho assim. E já são 10h13. Então, eu vou ficar por aqui, porque eu já dei tapa no meu banheiro. Eu já lavei a minha louça. O que eu tinha que já estender roupa. O que eu tinha que fazer, já fiz. E vim pra cama. Gente, quero pedir desculpa pra vocês por uma partezinha do vídeo que foi pro ar hoje de manhã. Que tava sem áudio. Quando eu acordei, acordei um pouquinho tarde hoje. Eu vi um zap da Rê falando. Mas dá o vídeo, tem um pedaço do vídeo que tá sem áudio. Eu nem respondi pra ela ainda. Porque quando eu vi, eu levei um susto e fui ver. Quer dizer, primeiro fui fazer o que tinha pra fazer. Depois eu parei pra olhar. E vi alguns comentários também. Aí, eu fui ver que parte era. E tinha realmente um pedacinho quando eu tava lá passando roupa, né? Então, gente, continuando. Provavelmente, provavelmente não. Com certeza foi erro meu ontem na hora de editar. Né? Tava cansada já. Deve que eu pensei que fosse uma parte de correria. De adiantar. Que se queria música no fundo. Não sei. Tirei o áudio. Mas não foi nada demais, não. Vocês não perderam muita coisa, não. Ali eu só falei que tava chovendinho. Que eu tava quase terminando de passar roupa. E eu comentei alguma coisa sobre... Sobre chuva, eu acho. Não lembro. Tá? Só falei isso. Foi só uma passagem vizinha assim pra dar um oi. Vocês não perderam muita coisa, não. Se fosse uma coisa mais séria, com mais conteúdo. Eu até pensaria em tirar o vídeo. Refazer e mandar de novo. Mas não fazer isso não, gente. Tá lá. Tá bom? Isso acontece até na Rede Globo de vez em quando. Acontece. Quem sou eu? Deixa o bichinho lá. Então vocês não perderam muita coisa, não. O resto do vídeo tá bacana. O contexto geral não se perdeu. Tá bom? Então é isso. Cada um cuidando da sua vida por aqui. Velhinha chegou ali e voltou. A Belinha amou a roupa dela. As camisetas. Daniel também amou a calça. Ficou certinha. Não ficou grande. Não ficou... Assim, acho que a gente podia ter comprado até mais. Maior. Ficou um pouco folgada na cintura. Mas ela vem com aquele elásticozinho, sabe? Mas eu vou deixar. Aí depois com um tempinho. Quando estiver mais perto das aulas. Eu compro uma outra jeans maiorzinha. Eu gosto de comprar calça jeans pra ele no Extra. Lá eu encontro calça jeans pra ele bonita. Todas essas calças jeans até hoje pra ele eu compro no Extra. Por R$49,90. Num preço legal também. Tá bom? Então é isso, gente. Daqui a pouco eu vou fazer o meu almoço. E hoje eu pretendo ficar mais de boinha. Tá bom? Então tá bom. Tô aqui ansiosa pras coisas chegarem. Tem coisa da Canoe pra chegar. Tem coisa... O kit higiene. O kit higiene eu acho que eles enviaram ontem. Deve chegar só lá pra semana que vem. E as coisas da Postals que eu comprei. Deve tá pra chegar também. Então a gente vai esperando aí, né? Então tá. Deixa eu calar minha boca. Beijinho. Deixa eu ver aqui como é que tá minha cara, gente. Porque eu nem olhei minha cara hoje ainda. Acho que tá boazinha, né? Ai, vamos lá. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Os sapatinhos que eu separei que estavam guardados. Os sapatinhos de bebê que estavam guardados. E que se Deus quiser eu vou usar na Esther, gente. Olha as coisinhas da Esther. As coisinhas... As gavetinhas da Esther estão enchendo. Olha aí. Essas aqui foram as coisas que eu comprei lá na... Na botique infantil. Eu acho que eu não vou me preocupar mais com o bode, não, gente. Eu vou comprar a bode agora só. Depois quando eu ver que estiver precisando mesmo. Que eu estiver perdendo esses aí. Porque tem esses que eu comprei lá. Tem mais alguns aqui que eu já havia comprado também, né? Então acho que bode tá bom. Aqui são as toalhas. Aqui é a nova. Aqui é as que eu tenho que clarear. Isso aqui é tudo que eu tenho que clarear ainda. Ai, aqui tem os trenzinhos, ó. Então as coisinhas de Esther estão se encaminhando. Eu tenho que comprar mais macacão. Essas coisas assim. Bom, bora falar de sapato agora. Eu venho aqui falar de sapato. Eu tava pegando os sapatos guardados que eu guardo. Olha, esse aqui foi do Niel. Eu comprei pro Niel. Que eu vou usar na Esther. Ele tinha uma plaquinha aqui escrito boy. Nos dois. Aí eu arranquei. Aí aqui eu posso colocar um coisinho. Um apliquezinho depois de uma florzinha. Um botão que seja. Colar com cola quente. Pra dar uma diferenciada. E uma destacada nesse azul, né? Mas também não tem problema usar azul. Eu não vejo problema, menina de azul. Né? Mas eu quero colar uma coisinha bonitinha aqui. Até pra esconder um pouco essa colinha. Que ficou uma colinha aqui, tá vendo? Aí tem esse tênisinho aqui também azul. Mas não tem problema. Porque ela também vai dar uns looks. E azul com rosa fica lindo também. Gente, eu acho. Tipo, coloca uma roupinha rosa. Aí coloca um sapatinho azul. Fica bonito. Vou usar sim sapato azul na Esther. Esse tênisinho é fofo. Foi do Niel também. Comprei pro Niel. Então, esses aqui eram do Niel. Herança pra Esther. Esses dois aqui. Esse aqui. E esse aqui. Que eu acho lindo esse aqui. Passaram por todos os filhos. Começando pelo Luan. Todos usaram. Esse e esse. Todos os filhotes. Luan usou. Depois Isabela usou. Depois o Davi usou. Depois o Daniel usou. E agora a Estherzinha vai usar também. Vai fazer parte do lookinho de Esther também. Olha só que legal. É incrível isso. Tá novinho. Olha aí. Olha aí. Se brincar vai pra neto. Bisneta. Taraneto. Ai. Aí depois eu vou lavar tudinho. Claro. Porque tava guardado, né? Esse aqui também eu vou colocar de molho. Pra dar uma clareada. Porque branco. E aqui eu quero colar. Vou ver se eu vou no armarinho. Compre um botãozinho. Alguma coisa assim bonitinha. Pra colar aqui. Então é isso. Eu queria mostrar pra vocês. A herança dos irmãos. Para a Esther. E eu sou encantada. E tem esse sapatinho aqui. Que eu já comprei pra ela, né? Ó. É o único sapatinho que eu comprei pra ela até então. Ah. Eu encomendei alguns. Quatro. Umas botinhas de lã. Que é... Na parente do Helber. Que faz. Ela fez alguns pro Daniel. Pro Daniel eu lembro que na época eu encomendei seis. É simplesinho. Aquelas coisas com cara de vovó, sabe? Aquelas botinhas de lã. Eu encomendei. Porque é quentinho. E fica bonitinho também. Assim pra usar com calça. Com um... Um moletomzinho. E é isso. Tá? Agora eu vou começar a me preparar pro meu almoço. Vou botar essas pilhas pra recarregarem um pouquinho. Pra gente poder prosear mais depois. Beijo. Tchau. 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 Gente, almoço tá pronto. Vou mostrar pra vocês. Eu já tô aqui babando. Sabe quando a gente não tá fome com a vontade de comer? Tô bem assim. O meu arrozinho fresquinho. Porque hoje é tudo fresquinho, ó. Arrozinho fresquinho. Feijãozinho fresquinho. Aqui tem a linguiça que eu assei, fritei, sei lá, ali na fritadeira elétrica. Aí tem um mini tiquinho aqui que sobrou de ontem. E o David disse que quer. Eu esquentei pra ele. Hum, essa linguiça tá me dando água na boca, gente. Eu gosto de linguiça com leguminho. Assim, ó. Aí eu cozinhei. A batata acabou. Eu cozinhei só cenoura e... Ai, fica aqui pra mostrar. Pera aí. Pera aí. Eu cozinhei só a cenoura. E a beterraba. Aí aqui tem ovos cozidos. Tá? Porque deu vontade também. Ovos cozidos. Gente, essa tampa aqui tampa mesmo, viu? Veda bem, ó. Ovinho. E aqui um alfacezinho. Isso aqui não precisa abrir, não. É só alface que tem ali. O tomate acabou. E... Uma farinha por cima. Que eu amo. Sou a louca da farinha. Eu vi Renata falando de farinha esses dias. Eu falei, eu amo farinha. Farinha é comigo mesmo. Aqui tem o suco de acerola. Da frutinha. Delicinha. Eu fiz ontem à noite esse suco. Fiz bem forte. Aí agora eu coloquei mais um pouquinho de água. Porque ele ficou bem, bem forte. E mais um pouquinho de açúcar e misturei. Ficou no ponto agora. E agora é só papar, gente. Só comer. Deixa eu ver as horas. Chamar meu amor pra papar. Meio de dois. Vamos. Tchã, tchã. Gente, hora da sobremesa. Aquele sorvete que eu mostrei ontem pra vocês. Olha. Ninho trufado. Pense num trem gostoso. Gente, isso é bom demais. Eu nunca tomei um sorvete tão delicioso. Ele é bem, bem intenso. No sabor, na consistência. Ele é bem durinho. Tá vendo? Tá vendo, ó. Ai. Não é bom? Tomei banho. Ai, que bom, gente. Assim, depois do almoço, eu gosto de dar uma deitadinha no sofá. Porque é até o momento pra Esther mexer. Porque de manhã sempre eu tô no batidão, né? Aí, depois do almoço, eu dou uma deitada no sofá. Uma deitada mesmo, assim. Ela gosta mais de mexer quando eu tô deitada. Às vezes, quando eu tô, assim, sentada, ela dá aquela mexidinha, assim. Sei lá. Mas parece que ela tá incomodada, sabe? Aí, quando eu deito mesmo, aí ela mexe. Aí, ela dá as perniadas dela. E agora, gente, eu vou deitar aqui um pouquinho no meu cantinho. Vou pegar meu tercinho. Vou fazer minhas orações. Tenho que pegar meu celular, que é lá na sala. Que tem algumas orações que eu uso poque de terço. Né? E aí, vou rezar o meu terço. Eu tô com a intenção de fazer sabão líquido agora à tarde. Mas, eu acho, sabe assim? Porque eu vou fazer minhas orações agora. E aí, eu vou ver depois. Se eu tiver com sono, eu tô meio somalenta. Se rolar um soninho depois das orações, eu vou dar uma dormidinha. Porque eu mereço. E também porque, às vezes, eu tô querendo dormir e não consigo. Né? À noite, principalmente. Por causa dos sintomas da gravidez mesmo, que é normal, né? Falta de posição. A barriga tá crescendo agora, gente. Tem hora que pra levantar da cadeira é difícil. Parece que tem um saco de cimento na minha perna. É complicado. Meu peito tá dolorido hoje. E, às vezes, não sei lá, falta o sono. O sono foz, assim. Você fica procurando sono, o sono não vem. Então, quando o sono vem, a gente tem que aproveitar pra dar um cochilinho. Mesmo que seja na metade do dia, né? Aí, dependendo disso, eu vou fazer ou não o meu sabão líquido. Depois, tá? Aí, eu conto pra vocês. E se eu for fazer, eu deixo vocês por dentro. Não se preocupem. Agora, a Amadá vai rezar. Beijo. Surgi. Gente, eu não dormi, não. Dormi, não. Eu só fiz minhas orações. Eu vi um tempo ali. Chorei um pouco ali também. Chorei um pouco ali. Fiquei um pouco ali. Tá? Bem acompanhada. E vou fazer sabão agora. Porque eu tenho que fazer, gente. Meu sabão líquido é muito importante pra mim. Porque é uma economia. Uma mão à roda. Prático e bom. Né? Não é só econômico. Porque não adianta economizar com coisa ruim. Porque acaba não economizando nada. Então, eu vou separar meus sabões. Eu só não tô com vontade de cortar. Porque, geralmente, quando eu faço sabão líquido, eu corto as barras, né? Com faca mesmo no balde. E, geralmente, é duro. E eu vou tentar com a tesoura. Com aquela minha tesoura lá. Aquela... Cadê a minha tesoura? Que fica ali. Aquela tesoura já tá ali. Aquela tesoura que eu uso pra cortar cenoura, que eu comprei na China, lembra? Será que ela corta barra de sabão? Eu vou tentar. Ó, esse aqui, ó. Eu vou tentar. Se eu não conseguir, se ficar duro, eu vou dar uma processada no multiprocessador. Ao invés de cortar. Porque da última vez que eu cortei, me deu calo no dedo. Porque tem que fazer uma certa força. E é uma certa quantidade. De tomar bem sede, gente. Então, gente. Aí, o que que tá acontecendo? O passarinho, o filhotinho que eu disse que nasceu ontem, morreu. A mãe se é morta hoje. Com as pernas achatadas, esmagadas. Será que foi a mãe que sentou em cima dele de mau jeito? A gente tá achando que essa passarinha não tá cuidando bem do filhote dela, não. Porque já é o segundo filhote dela que morre. O que está acontecendo, nós não sabemos. Acho que eu vou colocar, começar a colocar câmeras escondidas nessas gaiolas. Pra descobrir o que está acontecendo. Porque um morreu. E é filho da mesma passarinha. É triste, né? Ontem ele nasceu de anteontem pra ontem. A gente ficou todo feliz ontem. Eu postei até no Instagram. O filhotinho. Aí, hoje, o Ramper foi cuidar, foi olhar e tava morto. Chega, tava grudado. Tava tão amassado as patinhas, que até ficou grudado no ninho. Gente, bora fazer sabão, então. Deixa eu pegar aqui, peraí. Peraí, deixa eu pegar aqui. Eu vou separar. Ai, ai, ai. Ó, os sabões que eu tenho em barra são esses. Aqui. Tem de maracujá. Ó, o de maracujá é aquele lá. De maracujá. Esse aqui, gente. É o de casca de banana. Esses aqui de cima. Acho que foram os últimos que eu fiz. Esse aqui, de Coca-Cola. Tem poucos deles. Eu não vou usar ele, não. Porque eu gosto de deixar ele pra lavar louça. Né? Ele desengordura, tira mancha de alumínio, de tudo. Que é uma beleza. Então, eu vou deixar ele mais pra usar na cozinha mesmo. O de Coca-Cola. E esse aqui ainda é o de cravo e canela. Então, pro sabão líquido, acho que eu vou usar mais esse de maracujá e esse de... Acho que eu vou usar só esse aqui. De casca de banana mesmo. Ó, cheiro bom, gente. Ó, cheiro bom. É casca de banana e coco, né? Eu vou usar ele. Tá bom? Então, eu vou separar aqui. Vou cortar no balde. Vou pegar o balde ali. Vou levar lá pra cozinha. Pra cortar, sei lá. E aí, a gente vai fazer o sabãozinho. Eu não vou explicar direitinho, passo a passo, pra vocês. Porque eu já fiz isso mil vezes, né? Quem não viu, procura aí no canal, porque tem. Tá bom? E aí, a gente vai fazer aí uma baldada daquela de sabão de novo. Eu vou usar, vou falar o que eu vou usar. Vou usar sabão. Vou ver aqui mais ou menos quantas barras eu vou usar. Geralmente, eu uso de seis a oito barras. Como essas aqui estão cortadas menores, pode ser que eu use até umas dez. Tá bom? Vou contar aqui direitinho. Ah, eu vou usar sabão, água quente, água fria. Flotador. Flotador, pra quem não sabe o que é flotador, é tipo veja. Só que um pouco mais concentrado. Esse flotador, ele veio lá da Asher. Ainda é o da Asher, que rende muito. E eu ainda tenho mais pra fazer ali. Vocês lembram que eu recebi o kit de cem litros? Olha lá. Ainda tem coisa ali pra fazer, mas flotador. Flotador e sabão em pó. Tá? Também vou usar aquele último saquinho lá do sabão em pó da Asher, que é esse aqui. Tá bom? Isso aqui também é da Asher. E... É aquele tipo vênish. Só que ele empedrou aqui dentro, gente. Porque tem tempo, né? Eu fiz grande quantidade. Eu não uso tanto assim. Quando eu coloco, coloco pouco. E tinha rendido muito. Eu coloquei em outras vasilhas. Fui usando as outras vasilhas. Esse aqui ficou por último. Ele empedrou aqui dentro. Tá difícil de tirar. E aí... Mas não vou usar ele não. Tá? Eu uso ele na roupa. Pra colocar no molho e tal. Pra desencarre de roupa e tal. Vou usar esse sabão em pó aqui. Tá bom? Só esse aqui mesmo. Tem um quilo aqui. Certo? Eu acho que é só isso. E aí eu vou fazer no balde e no mixer. Deixa eu separar o meu sabão que eu chamo vocês. Deixa eu separar o meu sabão que eu chamo vocês. Deixa eu separar o meu sabão. 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 Se inscreva no canal. Prontinho, gente. Olha aí, 20, mais ou menos 22 litros de sabão. E ficou bem, ó, ficou bem pastoso. Eu ainda deixei, coloquei mais um pouquinho de água nesse aqui, porque ainda tá morninho. Né? Aí tem tendência de engrossar mais um pouco. Aí deixei um espacinho aqui, ó, caso ele fique mais grosso quando esfriar, porque ainda tá morninho. Eu não tô mais com aquelas paciências de ficar esperando horas o negócio esfriar, não. Eu já coloco logo aqui e deixo um espaço. Se precisar, coloca água. E eu já tô indo mais na medida, sempre a mesma medida, né? Então tem dado certo. Se precisar, depois eu coloco mais um pouquinho de água e dou uma sacudida aí. Mas maravilhoso. Ainda sobrou um pouquinho aqui no balde, ó. Que eu vou levar, ó. Olha como ficou grosso, tá vendo? Ó. Bem grosso. Eu vou jogar isso aqui na máquina de lavar, pra lavar tapetes. Tapetes que tem ali sujos, refis dos mops. E isso aqui vai lá pra fora. Isso aqui eu vou guardar. Agora eu tô bem contente com o sabão. Esse sabão é bom demais, gente, pra lavar banheiro. Eu ainda já tenho alguns ali dos outros que eu fiz, ó. Tem um, dois, três... É um litro e meio, eu acho, essa garrafa. Tem aí alguns litros, mas esse aqui que vai ficar aqui também. Que eu uso quando eu vou dar faxina na cozinha, vou lavar banheiro e tal. Já fica aí na mão. Quando eu vou usar no mope, no baldinho do mope, eu vou usar aquele ali também. Porque ele é bom que ele tem tudo nele. Tem o sabão caseiro, né? Tem o flotador que, por um acaso, é desengordurante. Ele tira mancha, ele desencarre. Tem o sabão em pó também. Então é maravilhosa. Eu jogo na máquina também pra lavar roupa. Eu lavo roupa também com ele. Eu coloco junto com o sabão em pó. Coloco um pouquinho de sabão em pó e coloco um pouquinho dele. Porque tem flotador. E o flotador, ele ajuda a flotar a sujeira da roupa. Principalmente em cores claras. Branco e tal. Tá bom? Vou descansar agora um pouquinho. Eu acho até que eu vou ficar por aqui, né? Porque como a gente tá tentando fazer vídeo todo dia, esse mês... Eu tenho que editar pra mandar pra vocês amanhã. Pode ser? Então dá tchau agora? Então tá, gente. É o que temos pra hoje. Até amanhã. Eu vou trabalhar mais um pouquinho ali, editando vídeo pra vocês. Meu comentário aqui embaixo. Fiquem com Deus. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma